E aí galera, como vocês estão, mano? Hoje a gente tá aqui, galerinha, num jogo diferente de My Click Monsters E como vocês estão vendo aí, mano, é um jogo feito por um fã, mas é um jogo totalmente diferente No caso, esse aqui é o My Click Monsters E vocês estão vendo que a resolução aí tá um pouco diferente, eu sei que tem uma parte preta aí na tela Mas infelizmente vai ter que ficar assim, rapaziada, porque o jogo aqui tava bugando Então o único jeito que eu achei de gravar pra ficar melhor pra vocês aí é desse jeito Mas eu acho que tá interessante, vocês estão conseguindo entender certinho aí, não vai atrapalhar muito o vídeo Eu espero, e bom, eu estou aqui no My Click Monsters, no caso, esse não é o nome desse jogo Na verdade o nome é My Click Monsters Legend, mano, e é um jogo que a gente tem que fazer isso aqui, galera, ó Literalmente, clicar, é isso, o jogo é de clicar, mano, eu sei que o som tá um pouco alto Deixa eu abaixar mais um pouco aqui, vocês estão vendo que tá tudo em russo aqui, eu não entendo nada de russo Mas o negócio é a gente ficar clicando aqui infinitas vezes aqui no nosso monstro e conseguir dinheiro com isso Vocês estão vendo ali, ó, que eu vou ganhando dinheiro, tá vendo? E eu tenho que ficar clicando É isso Clica, 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 clica Ó, eu ganhei um diamante, ó, vocês viram? Dois diamantes Ó, eu ganhei outro Mano, o jogo é isso Clicar É o My Click Monsters, mano, é divertido Eu sei que o Carl trouxe um vídeo desse jogo há muito tempo mesmo, mano Eu lembro que na época o joguinho era bem mais simples, eu acho E, mano, olha isso, velho Cara, meu Deus do céu É só clicar, é só clicar Mas tem outras opções aqui também no jogo, olha só Aqui a gente pode ver que tem vários cadeados Que, no caso, seriam monstros que a gente pode desbloquear E, bom, e pra gente ver os monstros, a gente pode vir aqui, mano Tem uma raspadinha Que eu não sei o que isso faz Tá tudo em russa aqui também Eu não entendo o que eu consigo fazer aqui Eu não sei se isso aqui tá funcionando ou não Eu acho que não tá funcionando, não E aqui na loja a gente tem uns monstros que a gente pode comprar Olha só, mamutinho a gente tem aqui Dedo enroscado Temos o planta-pança, fantominho A kaina também Meu Deus do céu Por que eu perdi meu dinheiro? Oxi Eu perdi tudo Por que, mano? Ah, mano, eu vou ter que clicar tudo de novo aqui, velho Mano, por que que eu perdi o meu dinheirinho? Cara, não faz sentido, mano Eu tinha um dinheiro ali Eu tinha conseguido já pra comprar o mamutinho Vou até ficar escutando esse cabeça dura aqui Dando tapa Toma, toma, toma no meu ouvido Consegui até chave, mano Diamante Dessa vez parece que eu tô, assim, né Um pouquinho com mais sorte pra conseguir diamante Que eu consegui mais diamantes E consegui também uma chave, na verdade duas Tá, vou conseguir os 150 aqui Beleza Agora a gente vem aqui na loja E compra um mamutinho Bora ver se ele tá disponível agora Ah, tá assim Olha só esse mamutinho, galera Olha a animação dele Meu Deus Mano, olha isso, olha isso Mano E o negócio é ficar clicando, galera Ficar clicando infinitamente aqui E é isso, mano É My Click Monsters, mano Clica, clica E o negócio é que eu acho que cada monstro dá uma quantidade maior, né De moedas, né, velho Olha só, esse aqui tá dando muito diamante também Um mamutinho Já tô com 200 Eu acho que era 500 pra poder comprar o dedo enroscado Ou planta pança Agora eu não lembro qual dos dois Que era 500 Mas eu vou ficar clicando aqui até dar 500, galera Nem sei se dá pra ver, mano Eu fico clicando aqui e o microfone fica balançando, mano Acho que não dá pra ver, não Mas eu tô quase lá, galera Tô quase lá Tô com 13 diamantes Por favor, mamutinho Me dê moedas Ó, 17 diamantes E agora Tamo chegando 500 moedas Isso, 500 moedas Aê, a gente pode comprar agora O dedo enroscado E olha só Eu posso gastar moedas Pra comprar diamante também Agora que eu vi aqui na loja Interessante Bora lá, denroscado Olha só, mano Que bonitão Ele tá na coloração bonitinha ali, viu Ó, agora bora ver Quantos a gente consegue Ó O dedo enroscado dá 3 Hum, interessante Então ele dá 3 moedas pra gente Com cada clique, né Cara, interessante Interessante Acho que, assim, aumenta mais a quantidade Mas mesmo assim Continua difícil, né Pra gente conseguir Porque agora eu sei que o próximo É 2 mil moedas Então é meio triste, né Ter que conseguir 2 mil moedas Clicando aqui Mano, seria interessante Esse jogo, velho Sei lá, tivesse alguma Plataforma tipo a Steam Seria legal a gente Tipo ter, sei lá Mil horas jogando Um jogo de clicar Isso é legal Isso é legal Mas bora lá Já tô com quase 500 Olha só Realmente o dedo enroscado É bem melhor que o mamutinho Cabeça dura Mas o negócio Que eu não vou precisar De 500, né Vou precisar de mil Não, 2 mil na verdade Então É, agora é clicar Clica, clica, clica Galera, eu tô conseguindo Galera, eu tô conseguindo Mano Cara, meu braço tá doendo Galera Real, mano Eu não vou ficar clicando assim Mano Pra conseguir outro monstro Tão cara assim Não, mano Pelo menos o planta pança Não sei qual que é o próximo ali Tem que dar o pelo No mínimo No mínimo Umas 15 mil moedas Por clique, velho Porque meu braço Já tá doendo de tanto Clicar aqui Bora lá 2 mil Boa, boa, boa E agora a gente compra O planta pança, mano Eu sei que eu posso trocar Oh, posso trocar 100 moedas Por 5 diamantes Hum Tá Então eu posso conseguir Aqui com minhas moedas 100 diamantes Eu poderia comprar O cornocelo Mano, acho que eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah não Na verdade é o contrário Mentira Ah, eu posso trocar Chaves por diamantes Ah, então eu vou comprar Aqui então O cornocelo agora Aê E agora Eu deixo isso aqui Aqui Oh, mano Agora a gente tem Um cornocelo Olha só Olha só Cornocelo Oh, louco Tá, ele dá 8 Uh, bom 8 moedas Rapaz, ó Rapaz, já deu uma chave Ele pra mim Eu queria bastante chave Pra conseguir o fantominho Mano, ia ser bom Ia ser bom Conseguir o fantominho Mano, olha só Nossa Olha o tanto de moeda Galera Meu Deus do céu Mano, ele dá muito mais Assim, eu não sei se ele dá Mais que o planta pança Mas, mano Interessante Interessante É muita moeda Ai, mano Meu braço tá doendo Galera Nossa, tá doendo muito A gente fica clicando Isso aqui, velho Já tá doendo já Esses jogos não são comigo não Mano Eu tô com 3 mil de dinheiro ali Tá, vou aproveitar Hum Cara, agora eu não sei Se eu vou comprar 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 Panta pança Mano, eu vou comprar Aqui só na zoeira Eu vou aproveitar E troca todas essas chaves Aqui por diamantes também Que eu quero ficar rico Quero ficar rico, ó Nossa, senhora Tô rico, tô rico, tô rico Nada, mano Vamos vir aqui Coloca o planta pança Ele dá quantos? 4 4 Nossa, mas aí nunca que eu uso O planta pança Mil vezes melhor eu usar Aqui o cornocelo, mano Ó Se liga 8, mano O cornocelo vai muito rápido Agora eu vou ficar clicando aqui, né Galera Ó Ó, galera Tô conseguindo enxergar Mas não vou conseguir comprar Pintilpil Eu espero que pelo menos A Pintilpil dê mais chaves Pra mim Porque o cornocelo Eu vi aqui que ele é muito ruim Pra poder dar a chave, ó Só porque eu falei Ele deu uma chave pra mim E diamante Mas agora a gente pode vir aqui Comprar Pintilpil E eu já vou trocar também aqui Essas chaves Por mais diamantes Ó, tá quase, mano Temos quase conseguindo ali O nosso fantominho Vem cá, Pintilpil Quantos moedas na verdade Você dá pra gente? Nossa, 5 Nossa, que tristeza 5 é muito pouco, mano Ó, ó Nossa, mas que barulheira também Meu Deus do céu Cara, que barulheira, mano Ah, mano A Pintilpil eu não gostei, não Nem pra dar uma chave pra gente Ela tá conseguindo, mano Cara, que tristeza, mano Eu quero o cornocelo, vai Bora lá, cornocelo Bora lá, bora lá Ó, já deu uma chave pra gente Mano Ó, duas chaves Que isso, mano Nossa senhora Aí vai bom demais, mano Cara, eu preciso Pelo meus cálculos De mais 10 chaves Não, mais 8 chaves Na verdade Se eu conseguisse essas 8 chaves Eu conseguiria comprar o fantominho Aí eu conseguiria pegar Mais 100 diamantes ali, né Ó, mais uma Mais uma Opa, opa, opa Interessante, galera Eu preciso em busca de chaves agora Então o negócio é eu ficar aqui clicando Até conseguir as chaves necessárias Mano, haja corda pra esse violoncelo aqui do cornocelo, mano Pelo amor de Deus Haja corda, viu Mas eu acho que eu consegui 7.200 Agora eu consigo Ah, 7.500, tá Vamos comprar aqui agora a kaina, mano Eu espero que a kaina pelo menos seja boa, mano Pra gente conseguir alguns diamantes aí Bora lá, bora lá 8 Uh, rapaz Só foi eu começar a gravar com vocês Conseguimos ali as 8 chaves Então bora vir aqui Compra tudo de diamante Tudo de diamante Mas primeiro bora comprar a kaina, mano Kaina comprada Bora ver se ela é realmente boa pra gente Ela dá 6 Nossa, mano Olha o som dela, mano Mano, ela dá 6 Não é muito boa Não gostei Mas agora o fantominho Cara, o fantominho deve ser bravo Mas olha o som dela Nossa, mano Meu Deus Eu quero ver o fantominho Bora lá, fantominho 15 Nooo Mano O fantominho é hardcore, mano É 15, mano 15, velho Meu Deus Ele é muito bom Olha isso Mano, sobe muito rápido, velho Nossa Se eu tivesse comprado o fantominho primeiro Eu acho que eu não tinha passado esse perrengue todo Na verdade, né Eu não ia Conseguir comprar ele primeiro Porque eu não tinha diamante Mas, mano, o fantominho Cara, o fantominho é épico Olha isso, mano Caraca, mano Que loucura, mano O fantominho é muito bom Muito bom aqui pra esse jogo Mas eu acho que é isso, né, mano Tem mais coisa pra gente fazer aqui Deixa eu ver Ó, a gente desbloqueou todos os monstros A gente viu aí todos eles Aqui na loja não tem mais nada E aqui Que isso, mano Eu não entendi ainda Ah Loco Tá Porque resetou tudo Porque resetou tudo Não, galera Não, não Resultando Resetou tudo Aqui deve ser algum botão de resetar tudo Né, galera É Esse é o vídeo Esse é o My Click Monsters Tá em russa Não entendi nada Acabei perdendo tudo Que eu fiz Mas é nóis, galerinha Tamo junto Minha mão tá até doendo Fui Comenta o que você achou desse jogo Vou deixar o link aí pra vocês jogarem É muito legal Muito divertido Pra passar o tempo aí Mas é nóis Fui, galera Tchau